Transcrição e Legendas Pedro Negri Bora dançar, vem com a gente Aqui embaixo o clima é diferente Cabeça leve positivamente E o corpo chama pra dançar, dançar, dançar Simplesmente, você se entrega inconscientemente Arrumba, evita a própria pele e sente Essa vontade de dançar, dançar, dançar É difícil controlar Eu tô feliz, tô aqui, eu tô no Eva Desce daí, e vem pro Eva Desce daí, que alma leva Desce daí, que aqui embaixo é o verdadeiro carnaval Bora descer, bora pro Eva Aê, 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 bora descer Aê, 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 bora descer Vem com a gente Aqui embaixo o clima é diferente Cabeça leve positivamente E o corpo chama pra dançar, dançar, dançar Simplesmente, você se entrega inconscientemente A rua é viva, a própria pele e sente Essa vontade de dançar, dançar, dançar Ei, aê, 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 cê Tô feliz, tô aqui, eu tô no Eva Bora Desce daí, e vem pro Eva Desce daí, que alma leva Desce daí, que aqui embaixo é verdadeiro carnaval Bora descer, bora pro Eva Aye, 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 bora descer Aye, 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 bora descer Aye E aí, 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 bora descer aí E aí, 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 bora descer aí E aí